Depois do meu segundo choque vai dar certo, né? Vamos lá dormir até ficar na noite. Tem que dormir assim, não é reunião, né? Olha só que eu vou usar um monte de cor nessa roça aqui. É uma linha de sítio, né? Pô, tem qualquer coisa lá aqui. Que é a última coisa que já pegava, né? Bora lá pegar. E hoje, quando tu viu, foi muito, chega e tinha trovões. Será que eu acabei aqui, meu Deus? Meu Deus, que coisa! O que? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, nossa! Nossa! Meu Deus, que parco louco! Meu Deus! Galera, porcadão desse parco! Eu vou ver o que merece, então. Os meteram comigo. O que merece? Eu que vou fazer mesmo? Veja, mas eu não merecia mesmo. Mas... Nossa, cai muito, meu Deus! Ah, vem a gente nesse aí, ai! Ai! Ai, tá tudo correndo atrás de mim, que oi, Deus! Ai! Ai, meu Deus, eu já sou louco! Ai, sai! Que ideia ruim demais! Ai, ai, ai! Não pode dar! Não pode dar! Ah, ah! Que ideia ruim! Sei! 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 Superground! Superground! Super! Super! Sonho e ferro! Não era pra ter me mantido! Eita, pra ela! Eita, pra ela! Eita, pra ela! Eita, pra ela, como é da água! Ai, ai, tu vai ver! Vem! Zombie Pigment do Mãe! Kraft! Ah! Não sei se você sabe, mas... Eu sou um dos melhores entregadores de Minecraft no mundo Ah, Mortal Kombat Mortal Kombat Tô no Mortal Kombat Tô na casa de papel Tá tudo aqui em ordem Quem já sabe Quero saber Meu Deus, quer saber ainda mais Melhor né Aqui Minecraft Minecraft Tô bem Um pequeno empréstimo Isso é um personagem Top Top Ele é o personagem Xenem Xenem Tô nao Ah nao Tô nao Tô nao Passando a gente Xenem 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 Mesmo Era o mesmo Caramba Só o melhor mesmo Do mundo Inteiro Fantasma Legal, gostei Vocês, vamos lá para as colagens Galerinha do meu O que que aconteceu Porque eu fui mandado Para que eu já estava lá Brincando na minha Na minha caça Carroça Me confundiu não O que que aconteceu Que fácil Sai Amorreu Simples Simples Uh-uh Yeah Move Que fácil Velho Pode vir Até mais Pronto Sim Foi muito simples Velho Uau Peguei Peguei Porém, tem gata aqui, meu Deus, pelo amor de Deus. Porém, tem gata aqui, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porém, tem gata aqui, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porém, tem gata aqui, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Porém, tem gata aqui, meu Deus, pelo amor de Deus. Porém, tem gata aqui. Tô aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não. Vem aqui. Eu não vou sair nada disso daqui, né? Tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu não quero, né? Vem aqui. 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 é uma espada, uma espada de ouro é um bocante de fome né? vai quando eu tô sentindo fome eu pego vou ver quanto eu tô usando essa espada aqui que é melhor vou usar aqui a de ferramenta boa eu vou usar aqui eu sou um peixe tem tudo vem com a mão não meu Deus não tem canata bloco 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 aqui tem bloco aqui tem bloco não Amém. Amém... Não, não. Não. Lábarez, não. Em mim, não. Não. Ahn. Nem. Não! a gente chega tá porque eu sei tipo deixa com muita quantidade né ela vai comer nada agora assim ela vai ficar em casa agora hoje de manhã eu fui deixando filho ela falou vai que eu botei uma quentinha lá por baixo depois eu devia fazer isso eu vou botar aqui a gente não botar no espelho eu ia falar só a pintinha aí sai muito calor não deixa botar a pintinha agora tá aqui nos peitos assim, será que é velhice assim? o peito dela tá aqui é é é é é é é é Coitado o peito dela. Maravilha. Olha que bom. Olha a pessoa bonita. Olha a pessoa bonita. Olha a pessoa bonita. Olha a ver. Ninguém chupa nem nada. Pois é, mas é exatamente por isso. Tem uma que está enorme? Tem. Olha que bom. Agora eu imaginava que seria velhinho. Eu pensei. Eu imaginava que seria velhinho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Destruí dois humanos. Eu não sei, nada a ver. Não tem nada. Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Está. Vamos correr agora. Espera. Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Está chovendo? Aqui nos personagens é um tigrão. Rocks! Rocks! Abre! 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 Está rico! Eu estou... É qual é essa? A subvoada? Não! Nossa! Que zumbi! Ah! Imortalidade! Ótimo! Ótimo! Eu não estou mais mal. Eu tinha ouvido o zumbido aqui. Zumbi, né? O que é? O que é? Estão vendo aqui zumbido de zumbi. Zumbi? O que é? Que barulho? O que é? O que é? O que é barulho de zumbi? O que é? O que é que abre uma hora aqui? Tinha ou não... O que é isso? Eu gostaria de fazer por cima Deu? Deu tanto Eu falo assim também Muito bem, muito bem Muito bem Que mais? Que mais? Desculpado Não Não foi não Foi nem um cingão Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Sai 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 Vamos lá Ai Imagina se ele falasse negra Ai Que diabos Eu estou fazendo de dois lugares Imagina se ele falasse negra Ai Imagina se ele falasse negra Ai 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 Onde eu tomei, gente, mas eu vou vir aqui, ué, tá, então, pode, pode, então, sente galerinha do canal Mundo Game, te dezoito de inscritos, te, e tchau, beleza, e fui! Sai daqui, sai daqui, sai pra lá, sai pra cá, tchau. 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 Tchau.